Fala meus brothers, Johnny aqui pra fazer mais um Diário do Guerreiro especial hoje com o DT Meme Show. Megazord vai fazer Labirinto de Rokut? Vai não, confere agora o vídeo de hoje. Ih, tá indo a galera aí, os chupa-ovo tudo indo aí, ó. Get over here! Tchau, tchau. Tá morto, tá morto, tá morto. Ué, sumiu. Deixa eu pegar aqui, ó. Peguei, 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 peguei. Eu acho que pegou, peraí. Pegou, 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 pegou. Vem, 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 ele tá vindo e cortou, vai resetar, vai resetar. E resetou, resetou. Telei, telei, telei. Isso aí eu acho que é melhor do que pegar a balança. Muito bom, cara, muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Esse aí é o melhor, porque ele demora a matar. Vamos lá, o TTS. Tentou puxar o selo. Tentou, tentou, vamos lá. Cadê o boss, cadê o boss? Ah, ele tá lá na portinha. Tá lá na outra portinha, né? Deixa eu descer mais o boss, já. Deixa eu descer mais. Deixa eu descer mais. Descer mais. Vai doaí mais. Morreu, provavelmente. Morreu. Só pegando o inimigo quando estiver assim, sempre se correndo. Aí a gente puxa. Morreu. Morreu. Olha o grafo aí, ó. Puxei. Matei. Matei. O cara se matou. Deixa eu tentar colar aqui, ó. Que eu colo aqui, ó. Ó. Ah, malandrão, velho. Ele trouxe o boss pra onde não reseta, ó. Get over here. Ah, deixa eu pegar aí pra lá. Pegou um raio nele. Linda, linda, linda. Correu, correu, correu. Pega esse Shadow, pega o Shadow. Get over here. Os caras se matando, velho. Que loucura. Arregou. Eu vou pedir reagrupamento. Ah, isso me arrebentou, velho. Opa, não vai pular, não, filho. Só tá o TPS aqui comigo. Pode ir, pode ir. Então botar isso aqui embaixo. Corri, corriu. Peguei, peguei, peguei o Agro. Vou pegar o Agro. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Está vindo, corre mais, corre mais. Ai, caralho. Tomei silenciar. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Me derrubou. Mais, mais, mais. Vou pegar. Vai, 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 vai. Ele pegou o mob de novo Ele pegou o boss de novo Ele pegou o agro de novo? Eu ganhei em mim, bem grosseiro Chegando aí Nossa, velho Nossa Fiz um regaço agora aqui Doni de novo, mas tem que Pera que o daudo repostar, pera aí Cadê o boss? Cadê o boss? Cadê o boss? Cadê o boss? Cadê o boss, cara? Olha lá, peguei o agro Peguei o agro, vai, vai Peguei o agro, tô correndo, hein Tô correndo Ele não sabe usar repostar, não, velho Ele sabe, só que ele tá de querer Ele é muito, cara Puxei o agro, puxei o agro Peguei, peguei, peguei 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 Olha o TTS, gira igual o doido Ele correndo pro boss, olha Não, deixa, dá pra pegar de fora da grade Ele é capaz de usar corrente Usei, usei, usei Tô correndo, os bichinhos, os bichinhos Olha o bicho vindo, menino Olha o bicho vindo, menino Ele vai usar outro repostar Vem, Ceylon, pega, 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 Ceylon Usei, 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 usei Vem, corre pra cá, corre pra cá Corre, 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 corre Corre que vai, corre que vai Corre que vai Agora vai, eu tô chegando também Eu tô chegando também Eu tô chegando também com o repostar Usei Usei Ele tá sem, vai zerar, vai zerar, vai zerar Vai zerar, vai zerar Ele puxou eu, ele tá sem, ele puxou eu Ah, tá em mim, tá em mim, tá em mim Ah, perdi Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase Ele tá sem repostar Tem outro guerreiro aí? Ah, não pegou Eu tô com o repostar, eu tô com o repostar Mandei Boa, boa, tá com Não, tá com ele O bicho tá com o gato, velho Vai resetar no seguinte Puxa, puxa o outro Preciso de cura, preciso de cura O que é que tá na porta? Nice, sei lá Eu tinha até lado, mas beleza Morri pros móveis, beleza Show de bola Tá aparecendo a mensagem de abate Agora vai cair, agora vai cair Vai junto Pra você já aqui, já Gufou, corri Peguei Vazei Tá vindo o bicho, velho Tá vindo o bicho Espere ele tá na ponte 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 Pegou a água e voltou Deixa eu pegar Puxei Puxei Eu tô com um besteirinho cansado aqui E puxar a água de novo lá Pera aí que o meu repostar tá voltando Meu repostar tá voltando Pera aí que eu vou pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar Já tá vindo o TPS pra cima de mim Ó Já bufou Pô, o cara ficou invisível? Que pôr é essa? Ah, eu não sei Que viagem é essa, velho Peguei, mas ele pegou de volta, tá? Peguei, mas ele pegou de volta Peguei, peguei, peguei Pegou traz aí, traz aí Que eu vou limpar a ponte aqui Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo Puxo 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 Pera aí que eu vou pegar também Corre mais, corre mais, corre mais Corre mais Ele vai pegar, eu vou pegar Peguei também, peguei também, peguei também Vem, vem, vem Corre que ele vai pegar, corre que ele vai pegar Corre que ele vai pegar Vai, 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 mais um pouquinho Mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho Aê Uhul Ah, mano Que isso é aquilo que ele tinha Olha aí, meio dia, cara Que nada, velho Bate nele, bate nele Pera aí, vocês trouxeram um boss pra mim, porra Calma aí, que eu tinha ido Tá chegando, tá chegando, tá chegando Ih, o cara Vou todo mundo pular nele, vou todo mundo 3, 2, 1 Vai, 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 vai Pule yuta, pule yuta, pule yuta, pule yuta Sai de perto, sai de perto agora Sai de perto Eita, eita, vai, vai Boa, isso Bosa, galera Tá bom, tá bom O cara tá nervoso Caralho, que delícia Ô, meus brothers Fala pra mim no comentário O que você achou dessa trollagem Megazord não é tão imortal assim, né E o clã, então Manos Se você tem level 100 mais Se você é taoísta Vem no nosso Discord Bora formar aqui Um clã mais forte ainda Pra gente duelar aqui Guerrear no NA33 Eu espero vocês Lembrando Quem quiser entrar em contato comigo O e-mail tá aí E lives na twitch.tv Barra live do Johnny Eu vou ficando por aqui Valeu Falou